Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Me entristeceu, ouvi dizer Que pra subir você desceu Você desceu Você desceu Todo mundo quer subir A concepção da vida admite Ainda mais quando a subida Tem o céu como limite Por isso não adianta estar no mais alto degrau Pelo curto tempo que você sumiu Pelo curto tempo que você sumiu Nota-se aparentemente que você subiu Mas o que eu soube a seu respeito Mas o que eu soube a seu respeito Tem o que eu soube a sua vida 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto